Sobre o concurso da Polícia Militar, já está no site da PM de Minas Gerais o edital do concurso público. São 3.102 vagas para o cargo de soldado, segunda classe do quadro de praças. Este é o mesmo concurso lançado em novembro do ano passado, mas que acabou cancelado devido à reserva de vagas limitadas para mulheres. Desta vez, não há distinção de gênero, ou seja, todos concorrem em igualdade de chances para todas as vagas. O concurso será realizado em quatro etapas. Prova objetiva, avaliações psicológicas, exames de saúde e avaliação física militar. Se aprovado na seleção, o candidato participará do concurso de formação durante nove meses. Após a formatura, vai trabalhar 40 horas semanais com salário inicial de R$ 4.360. Para ingressar na carreira militar, o candidato precisa ter nível superior completo em qualquer área de formação, idade entre 18 e 30 anos, possuir CNH na categoria B e altura mínima de 1,60m. As inscrições terão início em 1º de agosto, com encerramento em 1º de setembro e a taxa de inscrição para o concurso é de R$ 101,00.